Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Plantão Urgente, notícia. Aconteceu um grave acidente com um ônibus em um despenhadeiro numa estrada rural do norte do Peru, que deixou 20 mortos e 30 feridos. De acordo com informações da polícia local, o veículo saiu da pista e caiu em um despenhadeiro de 100 metros. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e não conseguiu evitar o acidente. A estrada obrigou o motorista a fazer uma manobra brusca e teria sido a causa da tragédia. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam as mortes das 20 vítimas desta tragédia. Que Deus receba todos em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. E desejamos melhoras aos feridos. Que Deus dê a todos uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E aí